Música Em Rodrigues Alves, os moradores reclamam de altas tarifas cobradas pelo serviço de abastecimento de água. A nossa equipe de jornalismo foi até a localidade para conferir de perto essa situação. José Correia estava acostumado a pagar menos de 12 reais na conta de água, mas este mês o marceneiro assustou-se ao receber o cálculo de 116 reais cobrados pelo serviço de abastecimento. O meu primeiro talão veio 11,70, o segundo veio 23 reais, o terceiro 106 e o quarto 116. O senhor tem como explicar essa situação? Não, não tenho como explicar, porque o que nós gastamos são três pessoas que vivem na minha casa e não tem como nós gastar esse tanto de água. A grande maioria dos consumidores do pequeno município de Rodrigues Alves, distante 45 quilômetros de Cruzeiro do Sul, expressa insatisfação. Desde a implantação de hidrômetros, um equipamento que mede por metros cúbicos a quantidade de água consumida, a forma de cobrança foi alterada pelo DEPASA, Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento. Vai chegar ao ponto de que muitas pessoas não vão ter condições de pagar, porque os valores estão vindo altíssimo, altíssimo mesmo. Eu queria que tivesse uma explicação, mas infelizmente não tem aqui para quem dê uma explicação para a gente, já que não tem um escritório aqui do DEPASA ou do DESA aqui para que a gente possa vir fazer uma reclamação. Pagando um alto preço, os consumidores ainda têm que conviver com outro grave problema, a qualidade da água que chega às residências. Essa é a marca do cano, da água que foi aparada hoje, que a gente tem que coar para beber. E é porque tinha várias marcas, porque já foi lavada e ficou essa. Todos os dias a senhora faz isso mesmo? Todos os dias eu faço isso aqui, para a água de beber e fazer a comida. Sem o serviço de qualidade, os moradores se revoltam e cobram providências. É 100%, 50%, vamos dizer, um mês você recebe um talão de 20, no outro mês passa para 70, que nem lá na minha mãe. Todo mundo sabe que a situação está muito difícil e sem trabalho também piorou mais ainda. E com as condições, os talões de água, sem falar na energia, que já está bem cara, vem os talões de água nesse valor absurdo, estou sem condições mesmo, de verdade. Sem qualquer tipo de segurança, aqui nesta área funciona o reservatório de abastecimento da água do município. Os moradores estão muito preocupados com essa situação. De acordo com eles, a péssima qualidade da água, aliada às altas tarifas que estão sendo cobradas nos últimos meses, não é mais inconcebível. De modo que caso a situação não se resolva, o jeito será pedir o desligamento e recorrer a uma antiga prática, descer as barrancas do rio e buscar água no Juruá. Para mim não ia adiantar nada ficar com o talão, foi rasguei. Aí o próximo, se vir a mesma coisa, é rasgar e pegar o relógio, entregar para ele. E a gente dá um jeito, comprar um boi, uma carroça e carregar água do rio para se manter, que nem antigamente. E o gerente do Depaz em Rodrigues Alves, Marcos André Bezerra, não foi encontrado na cidade. O órgão não tem nem uma sede própria no município. De acordo com o órgão estadual, os consumidores ainda não se habituaram com registros que contabilizam o consumo. E por isso deve-se evitar o desperdício, principalmente com a instalação de boias que impedem o transbordamento de caixas e tanques. Obrigado.